De cozinheiro aspirante a músico, a estrela consagrada do rock'n'roll, o vertiginoso percurso de um homem e artista que, a semelhança dos céus da sua seato natal, se pintou em tons de cinzento bem carregado. Discos de ouro, discos de platina e até multiplatina, uma carreira de enorme sucesso e de fazer inveja a muitos dos seus pares, uma dinâmica vocal poderosa que lhe permitia saltar, sem esforço aparente, do registro mais grave ao mais agudo, Grammys e outros galardões e títulos elogiosos na prateleira, muita fama, muito dinheiro, uma família, porque para trás ficou uma mulher incrédula e três filhos sem pai, muita, muita vida ainda para viver, muito talento para partilhar. No entanto, houve ali um momento, na noite de 17 de maio de 2017, em que tudo isso deixou de fazer sentido. Ler isso no papel é brutal, mas a vida é assim mesmo. Às vezes, bastam minutos para que tudo deixe de fazer sentido. Este deus do rock, como tantos outros antes dele, tinha um lado negro e bem pronunciado. Ao longo de uma carreira que durou quase três décadas, Chris Cornell, a imponente voz do Sounder Guard, Temple of the Dog e Old Slave, sempre fez questão de cantar os males, como quem os espanta. E em temas como Paranuse e Like Suicide, fez-lo de forma bem explícita. Escreveu sobre solidão, tristeza, suicídio e essa melancolia atingiu de uma forma indelével grande parte do seu legado. Mesmo assim, com o jogo todo em cima da mesa, a notícia de sua morte, escassa horas depois de ter se apresentado em palco na cidade de Detroit com sua banda de sempre, apanhou todos de surpresa. Filho de Edward Bowley, um farmacêutico, e Carrie Cornell, uma contadora, Chris nasceu e cresceu em Seattle, filho de mãe judia e pai católico. Ele estudou na escola católica Chris the King Elementary School e depois na Showerwood High School durante a adolescência. Chris e seus cinco irmãos trocaram o sobrenome Bowley pelo sobrenome de solteira de sua mãe, Cornell, quando seus pais se divorciaram. Numa entrevista em 2008, Cornell afirmou que não seguia nenhuma religião e que era um livre pensador, mas revelou acreditar na existência de Jesus Cristo. Cornell passou um período de dois anos entre os nove aos onze anos ouvindo somente os Beatles, depois de encontrar uma grande coleção de discos da banda abandonados no porão da casa de um vizinho. Cornell era um solitário. Ele foi capaz de lidar com sua ansiedade ao redor de outras pessoas através do rock. Durante sua adolescência, ele teve depressão severa, abandonou a escola e quase nunca saía de casa. Aos doze anos, ele teve acesso ao álcool, maconha, ácido e remédios controlados e os usava diariamente até os treze anos. Parou por um ano, mas retornou aos quinze por mais um ano até se voltar para a música. Antes de se tornar um músico bem-sucedido, ele trabalhou em uma tacadiça de frutos do mar e foi subchefe no restaurante Hey Body House. Seu primeiro instrumento na infância foi o piano, mas iniciou sua carreira como baterista na banda Johnny Sweet Band. No início dos anos 80, Cornell era membro de uma banda cover chamada The Champs, que se apresentava em Seattle. The Champs tinha Hiro e Yamamoto como baixista. Depois de Yamamoto deixar o The Champs, a banda recrutou o guitarrista Keen Tail. Cornell e Yamamoto continuaram em contato e depois do The Champs terminar, Cornell e Yamamoto começaram uma jam session juntos. Eventualmente trazendo o Tail para se juntar a eles. Em 1984, junto com o guitarrista Keen Tail e o baixista Hiro e Yamamoto, Cornell formou a banda Sounder Garden. Cornell tocava bateria e cantava, mas logo após Scott Sandquest assumir a bateria, tendo sido ocupada definitivamente depois por Matt Cameron, Cornell passa a se dedicar exclusivamente ao vocal. O primeiro EP da banda, Extreme Life, foi lançado em 1987 pela gravadora Sub Pop. Sunder Garden foi a primeira banda, Crunch, a assinar com uma grande gravadora em 1989. Lançaram, entre outros álbuns, Ultra Mega Ok, 1988, Louder Than Lover, 1989, tendo boa repercussão no cenário alternativo americano. Em 1991, foi lançado o Bad Mother Finger, álbum que torna o Sounder Garden mundialmente famoso graças à grande atenção pelas bandas da cena de Seattle, onde o movimento Crunch, impulsionado por bandas como Nirvana, dominava o cenário musical. Em 1986, Johnny Crash gravou uma versão em seu álbum Unshade. Em 1990, seu amigo Andrew Wood, da banda Mother Love Bonnie, morre de overdose de heroína. Junta-se a Jeff Emmons e Stone Gessar, ambos membros do Mother Love Bonnie, além dos recém-recrutados Mike McCready e Eddie Vedder, que formam o Temple of the Dog, que terminou, após o fim das gravações de seu último álbum, o alto intitulado Temple of the Dog. Mike McCready e Eddie Vedder viriam a compor posteriormente o Pio John, juntamente com outros dois integrantes, Jeff Emmons e Stone Gessar. Matt Cameron, que foi baterista do Sounder Garden, também se junta ao Pio John mais tarde. Em 2001, formou Wild Slave, junto com Tom Morello, Tim Comeford e Brad Rick. Like a Stone é a canção de maior sucesso da banda, tendo alcançado o primeiro lugar na lista Billboard Mastering Rock Tracks. O videoclipe da música tem mais de 600 milhões de visualizações no YouTube. Dez anos após a separação, a banda voltou aos palcos em um show anti-Donald Trump, batizado de baile anti-inauguração em 20 de janeiro de 2017, em Los Angeles. Em 1985, Cornell começou a nombrar a Susan Silver, empresária do Sounder Garden e Alison Tiennes. Eles se casaram em 1990 e, em 28 de junho de 2000, nasceu a primeira filha do casal, Lília Jean Cornell. O casal se separou em 2003 e o divórcio foi finalizado em 2004. Em 2004, Cornell se casou com Vick Carayanis, com quem teve uma filha chamada Toni, nascida em setembro daquele ano e um filho, Christopher Nicholas, nascido em dezembro de 2005. Em 18 de maio de 2017, a imprensa dos Estados Unidos anunciou que Cornell havia morrido em Detroit logo após fazer uma apresentação com sua banda Sounder Garden. O representante do grupo, Brian Bunbury, e a família do músico confirmaram a notícia. De acordo com a Associated Press, o legista responsável informou que Cornell se enforcou no banheiro do hotel onde estava hospedado, horas depois de se apresentar em Detroit com sua banda em uma turnê pelos Estados Unidos. Por volta de meia-noite e 15 da manhã, horário local de Detroit, do dia 18 de maio de 2017, o segurança de Cornell encontrou o cantor inconsciente no banheiro de seu quarto no hotel MGM Grand. Ele estava deitado no chão com uma faixa ao redor do pescoço e sangue na boca. Os paramédicos não conseguiram reanimar Cornell e o cantor foi declarado morto por um médico a uma e meia da manhã, horário de Detroit. A polícia descartou homicídio revisando um vídeo de vigilância do hotel que mostrou que ninguém havia entrado ou saído do quarto após o segurança de Cornell ter saído por volta das 11h35 da noite. A viúva de Cornell, Vicky Karayanis, entrou em contato com Kirk Passick, advogado especialista em seguro, minutos após a morte do marido. Passick tornou-se porta-voz da viúva de Cornell e culpou o medicamento Ativan pela morte do cantor, afirmando que Cornell não iria intencionalmente tirar a própria vida. Cornell foi cremado no dia 23 de maio de 2017 e suas cinzas foram enterradas no cemitério Hollywood Forever em Los Angeles dia 26 de maio de 2017. As cinzas de Cornell foram enterradas ao lado da estátua do amigo Johnny Ramone, que está a enterrar no cemitério Hollywood Forever. Seu corpo foi cremado e suas cinzas estão em posse de sua viúva. Em 2 de junho de 2017 foram divulgados os resultados da autópsia e do exame toxicológico feito no corpo de Cornell. O laudo da autópsia atesta que os medicamentos não contribuíram para a morte de Cornell e confirma a causa da morte como suicídio por enforcamento. O laudo do exame toxicológico constatou que o cantor havia consumido apenas medicamentos prescritos, porém em doses terapêuticas pequenas. Três semanas após a morte de Cornell, o videoclipe de seu single solo, Nearly Forgot My Broken Heart, foi removido do YouTube, lançado em setembro de 2015. O vídeo mostra o cantor como um prisioneiro no corredor da morte no Velho Oeste, preparando-se para ser enforcado. Mas sua corda foi sabotada pela assistente do carrasco. Então ele sobrevive ao enforcamento e é forçado a se casar com a mulher que o ajudou. O filho de Cornell, Christopher, na época com 9 anos, também apareceu no vídeo. Cornell falou publicamente sobre sua luta contra a depressão, isolamento e pensamentos suicidas diversas vezes ao longo de sua vida, tanto em entrevistas quanto nas letras de suas canções. Após a morte de Cornell, seu irmão mais velho, Peter, iniciou uma campanha para ajudar na conscientização sobre a depressão e a prevenção do suicídio. Talvez possamos ajudar a poupar outra família da devastação. Peter compartilhou em seu perfil no YouTube. Alguns dias depois, Peter revelou que estava sendo intimidado e ameaçado para mudar a narrativa da sua mensagem de conscientização. Mudar a mensagem ou simplesmente a abandonar. Chegou um ponto que minha própria saúde mental, minha sobriedade e a segurança da minha família estão em risco. E esse bullying está vindo de um lugar que eu nunca poderia ter imaginado. Peter compartilhou antes de dizer que iria se afastar das redes sociais e pedir aos seus seguidores para manter essa conversa e quebrar o estigma da depressão. Em outubro de 2017, Peter Cornell reagiu às críticas feitas a ele nas redes sociais pela sogra de seu irmão. Ele falou sobre o estigma que cerca as doenças mentais e a narrativa sobre o vício sendo divulgado pela viúva de seu irmão e a família dela para explicar a morte de Cornell, afirmando. E há aquela palavra novamente, estigma. De alguma forma é sexy ser um viciado, mas não vamos falar sobre a doença mental. Estigma. Existem aqueles que nos transformam em vítimas novamente e nos intimidam, provocam e exijam que nós revivamos e contemos os detalhes da nossa dolorosa educação. Por que motivo? Isso não apaga o dano causado. Não faz o tempo voltar. Nós somos sobreviventes. Peter Cornell Ooooooooh Ooooooooh